Olá, todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Vamos aqui atualizar a enquete que colocamos na parte da manhã deste paredão que foi formado por Rodrigo, Carol Peixinho e também tivemos aí a Ariane. E desses três, quem vocês querem que seja eliminado? Comenta aqui e também explica, né? Não custa nada, Hot. Eu quero que a Ariane ou o Rodrigo, enfim, por isso ou aquilo. Ok, galera? E também deixa o seu like, se inscreve no canal. Sempre falo que mais de 80% eu passo aqui e se esquece de se inscrever. Então não se esquece dessa vez e vamos seguir aqui, porque a grande pergunta é, será que tivemos alguma reviravolta, né? Este paredão que colocamos na parte da manhã, aonde o Rodrigo aparecia aí disparado para ser eliminado. E uma das razões que eu acredito que ele vai ser eliminado, tá certo? Que a galera está votando bastante, é por conta dele ser meio planta, né? É um cara tranquilão, um cara maneiro, mas no Big Brother não é suficiente. Vocês concordam comigo? Tem que ter mais atitude, tem que ter mais posicionamento, tem que causar também. Eu acho que isso está justificando aí a provável saída dele, né? Então a pergunta é, tivemos alguma reviravolta? Vamos aqui atualizar agora esses números, ok? Pessoal, a Ariane continua lá embaixo, sem chance alguma de sair, né? Nenhuma, porque ela tem 5,30% dos votos. Temos na segunda colocação, quem? Rodrigo ou Carol, hein? Teve alguma reviravolta? A resposta é não. Carol Peixinho com 30,74% aparece em segundo lugar. E aí o Rodrigo, né? Com uma rejeição bem grande aí, mais do que o dobro em relação a Carol, com 63,95%. Claro, galera, daqui até amanhã algumas coisas podem acontecer e isso pode mudar. Então colocaremos ainda mais uma enquete amanhã para podermos aí ter certeza da eliminação do Rodrigo, né? Sei lá, vai que de repente a Carol faz alguma coisa aí muito séria, ou sei lá, ou então a galera muda de opinião. Enfim, então acompanha aqui o canal para vocês não perderem as atualizações dessa enquete, tá certo, galera? Então deixa aqui o seu comentário, quem vocês querem que saia desses três aí. Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve, inscreve no canal, porque aqui as notícias são quentes. Só separamos as hot notícias.